Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou mais 100 inimigos para mais vídeos aqui no canal E hoje a gente vai gravar um vídeo da Mimic Com o Gustavo que acabou de entrar Oi galera, tudo bem? O que vocês? Eu sou um mignon fofinho Então, olha Miquel, é só você ficar aqui É qual o capítulo que eu já estou criando? Eu já criei, não, não, eu já criei cara Vai em join Join, join Ai ai, Y good Entra em Y good Isso Eu sou um mignon Gente, avisando que eu posso gritar, tá bom? Se gritar, o vídeo acaba Não 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 Eu sou um jogador Jogo te lose Dears Pega 2 Pega 2 Jogo te lose Jogo te lose Jogo te lose eu tô com medo eu quero que eu faça uma gravação também vou gravar gente galera esse jogo não é do bem não como que coloca a imagem 4k mano não sai no novo vídeo na gravação você não sai ele sai a gravação cadê você aqui olha o cara mano o 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